Música Ao som do erodito e do popular, a cantata natalina Ufma 50 anos reuniu a universidade e a comunidade um verdadeiro espetáculo musical. Um presente da Ufma São Luís que encerrou a programação do seu jubileu de ouro, uma realização que reforça o compromisso social da instituição. O coral Ufma é um projeto de extensão, então ela vem exatamente trazer o papel social da Ufma, que é levar até a comunidade o que é produzido dentro da academia. Levar uma boa música, levar a produção cultural, que é feita dentro da Ufma, para presentear a população de São Luís com esse belo espetáculo. Privilegiando a melodia, o ritmo e externando toda a emoção presente na música natalina. Mais de 150 coralistas e músicos do coral São João, da Madrigal Santa Cecília e do coral e camerata da Ufma envolviam a pateia no conjunto de sentimentos traduzidos pelos olhares atentos do público. Este casal aproveitou o momento para integrar as duas filhas no clima natalino. A expectativa é de fazer com que nossas filhas possam entrar nessa magia do natal e principalmente do enriquecimento que temos cultural, do conhecimento, e que é importante para a família, o significado realmente do natal, que a gente pode ver através da música, que é tão inspiradora em nossas vidas. Eu acho muito importante e bonito essa iniciativa da Universidade Federal, porque traduz aquilo que realmente ela representa, né? Uma instituição que promova cultura, educação, ainda mais numa data como essa, que é altamente significativa. Mais do que uma celebração, a cantata representou um momento de fé e esperança. Então é um presente que a Universidade Federal do Maranhão, ela dá para a sociedade ludovicense. Então aproveitar e desejar um feliz Natal, com muita paz, muita harmonia e que o Deus menino toque o coração de cada um, nos fazendo mais humanos, mais humildes, que cada vez mais se possa ajudar o próximo, porque esse é o espírito do Natal. Tchau, tchau!